Oi gente, meu nome é Amanda, hoje eu vou contar o caso Salvador Ramos Antes de começar o caso de hoje, como sempre eu gostaria de pedir que você clique no gostei agora no início do vídeo que isso ajuda muito o canal, então por favor clique no gostei e se inscreva caso não seja inscrito para que o YouTube consiga te notificar para os próximos vídeos Esse caso foi uma sugestão de vocês lá no meu Instagram e mesmo sendo um caso recente eu resolvi trazer aqui para o canal, fazer um compilado das informações sobre o que aconteceu sobre o que já se sabe sobre o Salvador e tudo o que ele fez naquele dia mesmo sendo um caso recente eu resolvi trazer aqui para o canal Você que pediu esse caso, eu espero que você goste e se alguém aí tiver algum caso que queira sugerir aqui para o canal pode colocar nos comentários ou me mandar lá no Instagram que eu vou trazer aqui o mais rápido possível Dito isso, vamos para o vídeo Bom, o Salvador Ramos nasceu no dia 16 de maio de 2004 pelo que eu entendi lá nos Estados Unidos, mas não é dito aonde exatamente ele nasceu pelo que parece ele nasceu lá nos Estados Unidos O pai do menino tinha o mesmo nome que o Salvador, então o nome do pai também era Salvador Ramos e esse pai né, o pai do Salvador tinha ali por volta dos 42 anos no momento em que tudo aconteceu A mãe do menino com quem se fala que ele nunca teve um bom relacionamento se chamava Adriana Reyes É dito que desde sempre o Salvador enfrentou ali problemas familiares né apesar de não ter sido detalhado quais eram esses problemas mas o fato é que depois da separação dos pais o menino ficou morando com a mãe que segundo né, os vizinhos ali da família, essa mãe era usuária de drogas e definitivamente nunca teve nenhum bom relacionamento com o filho inclusive se fala que a polícia precisou ser chamada para casa da família ali por várias vezes para apartar as brigas entre mãe e filho e foi depois de uma dessas brigas que a mãe decidiu expulsar o menino de casa Não é dito com quem ele passou a morar depois desse acontecido né, mas em várias fontes de pesquisa citam a avó do menino então possivelmente ele possa ter ficado morando com essa mulher né, apesar de não ter essa informação em lugar nenhum eu acredito que ele possa ter ficado morando com a avó Além dos problemas familiares né, ele teve de lidar com o bullying desde muito cedo né, desde o ensino fundamental isso porque ele sofria com uma gagueira ali muito forte e tinha também a língua presa mas é dito que isso piorou muito durante o ensino médio quando ele começou a se vestir ali de forma diferente dos outros adolescentes e isso consequentemente deu mais munição né, para que essas pessoas que já pegavam no pé dele pegassem ainda mais só que tudo ficou ainda muito pior quando seu melhor amigo né, que pelo que eu entendi um dos únicos amigos que ele tinha nessa escola né se mudou para outra cidade né, e foi aí que o bullying ficou ainda muito pior né, até porque ele estava sozinho nessa escola e foi nesse período né, ali no último ano do ensino médio que ele decidiu não ir mais para a escola ele decidiu não lidar mais com o bullying pouco tempo depois né, pouco tempo depois de abandonar ali a escola ele comete o crime, mas enfim, qualquer pessoa que tinha contato com ele percebia que ele era um adolescente problemático né que ele era alguém perturbado, apesar de muita gente dizer que não acreditava que ele pudesse fazer o que ele fez qualquer pessoa que tinha ali contato com ele percebia que ele era perturbado um colega do menino chegou a contar que numa determinada vez o Salvador simplesmente assim aleatoriamente cortou o próprio rosto né e quando foi questionado do porquê ele havia feito aquilo, ele disse que era apenas por diversão então sim, era uma pessoa muito perturbada que tinha ali histórico de automutilação que tinha um discurso de depressão, que tinha um discurso também violento depois de algum tempo e qualquer pessoa que tivesse ali algum contato com ele percebia que ele era perturbado mas até aí ele conseguia levar uma vida minimamente comum né, minimamente normal apesar de seus vários problemas em casa e dos seus problemas na escola ele havia conseguido um emprego numa rede de fast food né, onde trabalhou por pouco mais de um ano e só saiu desse emprego depois dele mesmo pedir demissão cerca de um mês antes de tudo acontecer é dito que lá apesar de fazer um bom trabalho ele se esforçava muito para se manter isolado dos seus colegas de trabalho né e segundo o gerente do lugar às vezes ele chegava a discutir com alguns desses colegas né depois de ter tido ali alguma atitude que esse gerente descreve como rude se fala que ele tinha ali algumas atitudes um tanto grosseiras né que ele era um tanto arrogante com esses colegas de trabalho que isso acabava gerando ali alguns conflitos pra ele depois dessa contextualização né, dessa pequena contextualização acho que a gente consegue ter uma noção de quem era o Salvador né e podemos pular ali um pouco mais porque ele vai cometer bom, em 17 de maio de 2022, exatamente um dia depois de completar 18 anos o Salvador compra uma arma né, na verdade um rifle semi-automático de forma legal até porque ele morava no Texas nos Estados Unidos e lá é extremamente fácil você ter uma arma né, basta só você ser maior de idade e ter dinheiro pra comprar, ele inclusive compra essa arma pela internet pra vocês terem a noção de quão fácil é ter uma arma por lá e no estado do Texas ele morava numa cidadezinha chamada Gilvalde né que é uma cidadezinha muito pequena com cerca de 16 mil habitantes que inclusive fica ali bem perto da fronteira com o México né e que por causa disso é uma cidade extremamente latina né, majoritariamente latina onde quase metade da população não fala inglês né então a gente percebe que é uma cidade realmente quase inteiramente latina e foi lá onde tudo aconteceu alguns dias depois de comprar essa primeira arma o Salvador resolve comprar outra arma né, mais um rifle semi-automático e dessa vez ele posta uma foto ali dos seus dois rifles numa rede social né apenas três dias antes do crime acontecer na manhã de 24 de maio de 2022 né, agora há pouco o Salvador aos 18 anos de idade atirou no rosto da sua avó de 66 anos né pelo que eu entendi ele tava morando com essa avó nesse momento em seguida ele rouba o carro dessa mulher e dirige até a escola primária Roby a mulher que não teve o nome divulgado mesmo ferida né, mesmo depois desse disparo conseguiu ligar pro serviço de emergência e ser levada ali de helicóptero até um hospital nas proximidades de San Antonio não se tem informações sobre o estado de saúde atual dessa mulher né a última informação que eu achei sobre ela é que ela estava internada em estado crítico então essa é a última informação que eu tenho sobre ela já bem perto da escola por volta das 11 e meia da manhã o Salvador bate o carro e nesse momento né ele é visto ali por pessoas que estavam nas proximidades vestindo um colete tático e portando um rifle né as pessoas que viram não puderam fazer nada né até porque ele tava armado uma pessoa que havia acabado de bater o carro e saiu do carro armado as pessoas não puderam fazer muita coisa ele imediatamente entra na escola e lá ele se concentrou numa única sala da quarta série onde em uma hora e 18 minutos ele teve exatamente uma hora e 18 minutos antes que a polícia resolvesse invadir a escola fazer alguma coisa pra salvar as pessoas que estavam ali né durante esse período ele conseguiu tirar a vida de 19 crianças e duas professoras era uma sala da quarta série né então as crianças tinham idades ali entre 9 e 11 anos ele atacou uma escola primária ele não estudava lá ele simplesmente atacou uma escola primária e tirou a vida de 19 crianças e duas professoras e a polícia levou mais de uma hora e 18 minutos pra invadir a escola segundo Hugo Cervantes de 35 anos que era ali um vizinho da escola e que estava na frente da escola quando tudo aconteceu a polícia local teve uma grande parcela de culpa no que aconteceu né no número das vítimas já que segundo ele eles teriam sido covardes por escolher ele não entrar na escola apenas porque estavam portando uma arma menos potente do que a do criminoso e mesmo né que os pais que estavam ali na frente da escola estivessem implorando pra que a polícia fizesse alguma coisa enquanto eles estavam ouvindo ali os mais de 100 disparos que aconteceram naquele dia né naquele momento naquela 1 hora e 18 minutos a polícia continuou sendo omissa e escolheu esperar as tropas especiais o tiroteio só terminou quando um policial aleatório chegou lá na escola nesse policial era da patrulha fronteiriça esse homem chegou sozinho e ele mesmo resolveu entrar na escola e lá dentro ele conseguiu atingir e tirar a vida do salvador só nesse momento que tudo terminou né porque independência da polícia local sabe lá Deus quanto mais pessoas teriam perdido suas vidas naquele dia a polícia mais tarde foi fortemente criticada por essa atitude omissa chegando até admitindo a própria corporação admitiu que errou ao aguardar né escolher aguardar pelas tropas especiais o pai do Daniel Mauser né que foi uma das vítimas ali do ataque em Columbine que inclusive a gente tem esse caso aqui no canal né eu vou deixar no card e no comentário fixado ele se mostrou muito indignado com a postura da polícia né até porque o ataque que levou a vida do filho dele também teve uma resposta muito falha da polícia muito semelhante a esse caso do Texas e durante ali o seu discurso ele disse entre várias outras coisas que abre aspas muito pouco tem sido feito em âmbito federal desde o massacre em Columbine para prevenir essas tragédias o que vocês autoridades estão esperando quantas mais tragédias ainda teremos qual é o número que vocês esperam para agir fechar aspas o pai do atirador disse durante uma entrevista que não falava com o filho há mais de um mês né e que apesar de tudo que aconteceu ele era uma pessoa tranquila e que não incomodava ninguém apesar de ser muito incomodado na escola ele ainda se desculpou pelo que o filho fez e disse que preferia que o filho tivesse tirado a vida dele ao invés de fazer o que fez a mãe do atirador não chegou a se pronunciar e é isso gente o caso de hoje foi esse são essas as informações que estão disponíveis para o público até esse momento eu espero que vocês tenham gostado do vídeo agradeço se você chegou até aqui não esquece por favor de clicar no gostei se inscrever e comentar qualquer coisa que isso ajuda muito agora a gente tem aqui embaixo o botãozinho do valeu caso você queira ajudar na monetização né o símbolo é um coração com um cifrão no meio caso você queira dar uma gorjeta sinta-se à vontade no final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu já trouxe aqui para o canal fique à vontade para maratonar se você quiser tem vários casos lá que eu tenho certeza que você não conhece nem metade então vão lá dê uma oportunidade é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.